Olá, estamos aqui para mais um programa Mulheres Alfa e hoje no Portal Japi Golf Club para falarmos de qualidade de vida estará conosco Bianca, direto de Paris Dr. Miso, falando de saúde e o cantor maravilhoso Jorge Versilo que nos atendeu muito bem e contou um pouco da história dele pra gente fique com a gente, Mulheres Alfa está só começando Hoje meus convidados são Ana Minata, empresária e golfista Isabel Monfort, designer de joias e também golfista Rodrigo Peixe, golfista também e empresário Para quebrar tudo isso, Rita Apesato Profissional de TI e nada menos que uma Iron Woman Vamos lá gente, vamos começar aqui nosso bate-papo Ana, me conte um pouco como foi você de empresária virar golfista profissional aí do golf hoje O golf na verdade chegou na minha vida no momento em que eu me senti como o ninho vazio meus filhos já cresceram, foram fazer faculdade fora aí dois filhos, sempre muito apegada à família de repente eu me senti totalmente vazia sozinha, deprimida aí um dia vindo a um portado Japi conhecendo amigos aqui eu me interessei pelo golf que sorte que você veio para o golf, né Ana, assim nós nos conhecemos exatamente, conhecer Isabel, conhecer o Peixe nós fazemos várias viagens, vários almoços, né então essa interação, essa integração, né Isabel, que é muito gostoso, né muito boa, muito boa eu acho que a pessoa quando ela se sente deprimida o ideal é que você saia, você se expanda existe vários esportes que podem levar você para ter conhecimento amizades, não é Peixe? com certeza, amizades você faz exercício também no campo exatamente um monte de coisa que você não tem direito se diverte, conversa um pouquinho e dá uma boa risada dá risada daqui, dá risada ali ouve outras histórias, né, também exatamente, você que também quer esportista você sabe, a gente acorda, tem um hábito saudável acorda cedo, faz seu esporte começa a puxar uma alimentação mais saudável que já vem completando o esporte, né atividade física e isso fica melhor para a nossa vida, correto? com certeza sem contar as viagens, né, Isabel que a gente faz, a gente viaja muito para fora Isabel é uma amante de viagem então joga, né é, sempre vou viajar toda vez que eu viajo a gente leva os pacos para jogar voos que é muito bom as amizades também, né é, com certeza, acho que é o principal, né com certeza Isabel, e como começou com você? comigo foi assim, também foi que nem a Ana os três filhos, os três fizeram faculdade perto de casa perto de casa, não ia, perto de casa, morando em casa mas depois, casaram seguiram o caminho me senti meia sozinha mesmo, né passarinho aprende a voar e quer voar graças a Deus que acontece isso mas, daí veio o golfe e como a Ana mesmo falou a gente conhece pessoas e é uma delícia jogar voos então me apaixonei pelo golfe e tô curtindo mesmo e as mulheres que sentirem, assim, deprimida não se deprima venha, pratica esporte isso faz muito bem pra gente faz bem pra alma da gente porque nós já cumprimos o nosso papel de criar os filhos, né, peixe? claro então, assim, o legal disso tudo é realmente a integração que você faz porque o golfe, ele te leva pra vários campos o Brasil tá cheio de campo então a gente consegue viajar almoça, faz aqueles programinhas de adolescente marido junto amigo junto natureza também buraco 19, né esse é o que o peixe mais gosta adota 19, aqui pra eles, é o restaurante depois, né, de todo jogo todo mundo vem aqui para o buraco 19 porque aqui é onde nós estamos hoje por isso que às vezes vocês vão ouvir aí um barulho de talher um barulho de prato porque nós estamos aqui dentro do restaurante do golfe hoje, como estamos falando de qualidade de vida vamos chamar o doutor Milton que vai dar uma dica fantástica aqui pra gente vamos lá, doutor? vamos falar sobre atividade física quando eu digo atividade física qualquer movimento muscular por exemplo, eu estou aqui me gesticulando isso é uma atividade física tem gasto calórico dentro do universo atividade física nós vamos ter o que a gente chama de atividade de vida diária por exemplo, subir escada descer escada ir pra feira isso é uma atividade física também tem gasto calórico dentro do universo atividade física eu também tenho o que chamo de exercícios o que são exercícios? exercícios são movimentos planilhados repetitivos com o objetivo de se adquirir um rendimento e também dentro da atividade física eu tenho o que a gente chama de performance o que é o esporte competitivo quando eu quero agora pegar esse peso aqui e fazer mais vezes durante a mesma unidade de tempo eu quero estar melhorando o meu resultado então isso se chama performance agora performance pode ser individual ou pode ser quando você como atleta competitivo ou de elite quer cada vez melhorar mais ou seja, a nível estadual nacional ou mundial isso se chama esporte competitivo eu posso dizer que eu sou um atleta? ah, posso dizer que eu sou um atleta? vamos dizer assim meia boca porque eu estou treinando todo dia um pouquinho 900 abdominais mas eu estou querendo melhorar o meu em mim mesmo como toda atividade física é como um remédio de dentro da medicina tem que saber como usar então dentro da atividade física dentro do exercício a gente fala em volume que é quantas vezes você faz ou quantos quilômetros você roda intensidade que é com que peso você faz ou com que velocidade você corre e a periodicidade quantas vezes você faz por semana se você não respeitar pelo menos esses três itens acaba sendo pior você fazer do que não fazer então vamos lá dentro da atividade física dentro do exercício planilhado é sempre bom ter um profissional da área da saúde dando algumas dicas ou alguns aconselhamentos para você como sempre o Dr. Miso dá dicas excelentes de qualidade de vida é bom a gente estar sempre atento a isso porque as vezes a gente está fazendo uma coisa muito simples e que também é bom para a nossa saúde não é Rita? eu acho muito importante ter uma orientação adequada de um bom profissional e que te oriente cada profissional cada esporte cada pessoa tem a sua preferência em questão de perder peso e tudo isso tem que ser muito bem orientado é o meu caso é o meu caso é o meu caso no golfe também como foi? como foi? estou no golfe mais por causa de perder peso mesmo fazer um exercício alimentação adequada mas depois você conhece o golfe e não é só isso é um monte de coisa só vem coisas boas mas e a qualidade de vida? o que mudou nisso para vocês? como foi isso para vocês? teve alguma mudança? teve alguma melhora? muda tudo né? olha o golfe é assim você só vai em campos lindos todo o campo de golfe é bonito então só de você já chegar num campo de golfe já é uma terapia já é uma terapia lágrima você respira animais respira cura é uma delícia eu acho que isso muda bastante a caminhada que você faz porque para você jogar um golfe ele não é só técnica ele tem todo um lado técnico que você tem que calcular então você está usando o raciocínio matemático para atingir a clareza a postura e o golfe ele é o desafio é você com o campo não é você o seu amigo está jogando com você mas ele não é seu inimigo ele é seu parceiro o inimigo seu é o buraco é o campo por mais que tenha o kart também você vai pegar o kart para jogar você não precisa também você vai acabar fazendo exercício do mesmo jeito porque sua bola vai ficar você vai ter que descer do carrinho para bater na bola de novo vai ter que pegar o taco vai ter que tirar a luva para bater no green então é tudo diferente então é assim uma coisa que é legal também falando sobre alimentação que exatamente pelo fato de você fazer ou já praticar o esporte você tem muita necessidade de se hidratar a alimentação balanceada eu acho que então a dica do doutor por exemplo é muito importante porque a nutrição faz parte da gente então eu por exemplo até meus 30 e pouco eu era uma pessoa que adorava hambúrguer essas coisas hoje eu já sou mais voltada então a nutrição se reduz eu amo até hoje eu gosto muito mas agora também estou reduzindo um pouco é que a qualidade de vida então ela vem acompanhada de uma boa alimentação bom sono bom sono um exercício é um conjunto de fatores que forma uma coisa só é isso? exatamente o fator emocional ele interfere ajuda você a ter um up por exemplo uma pessoa quando está deprimida ela tendo uma boa suplementação um esporte adequado e rodeado de amigos eu acho que faz todo no gol você acorda cedo também exatamente todo mundo gosta de sair cedo pro campo 6 horas da manhã a maioria dos esportes a maioria dos esportes que é você se auto se vicia você sabe que tem que dormir cedo você tem que dormir descansar o suficiente pra você poder render você acaba selecionando mais os alimentos que você antigamente fazia parte do seu cardápio você acaba já direcionando a gente começa a envelhecer com qualidade de vida por exemplo assim alimentação adequada exercício bons amigos a psicologia a cabeça da gente passa a ser melhor então acho que é todo um conjunto então quando nós envelhecemos apesar de a gente falar que é ninho vazio a gente até agradece primeiro que a gente começa a curtir a vida curtir a vida não é Isabel? às vezes o que não fez antes de ter os filhos faz a hora que tem tempo tem condições eu queria falar uma coisa coisa rápida o golfe além de você fazer exercício não é só físico é mental também mais mental que físico o golfe muda totalmente o golfe muda até o teu psicológico o humor muda muito então assim é uma coisa que só traz benefício o estresse do dia a dia que você eu por exemplo eu acordo segunda-feira renovada porque já joguei meu jogo sábado e domingo aí segunda-feira já chego com aquela energia quando vai chegando quinta a bateria vai esgotando mas a gente já sabe que o sábado está próximo e a gente vai ter um momento um rap bastante legal consegue interagir encontrar os amigos eu acho que tem todo um sentido o papo está muito bom mas eu vou ter que chamar o nosso querido Jorge Versilho deu um show maravilhoso eu fiquei emocionada vamos ver um trechinho do que ele falou pra gente vamos lá eu estou aqui com o Jorge Versilho queria agradecer de você estar recebendo a gente o maior prazer é um prazer estar aqui conversando com você e eu vou fazer uma pergunta pra ele é a nossa primeira pergunta você teve ou tem alguma mulher alfa em sua vida? tive várias mulheres alfa na minha vida primeiro a minha mãe guerreira, professora, municipal lutou muito pra nos sustentar a mim, meu irmão nos deu toda a base de valores de garra importante me apoiou na época que eu quis partir pra música a irmã dela minha tia Leda Barbosa cantora da Rádio Nacional também foi uma mulher muito importante na minha vida me levou pra tocar na noite pra cantar pra começar a cantar junto com ela nos bares do Rio de Janeiro foi lá que eu aprendi primeiro ela me botou na aula de violão nossa eu me lembro que a minha tia falava pra mim assim Jorginho que tal você aprender violão porque eu sonhava em ser jogador de futebol mas ela começou a perceber que eu tava ouvindo muitos discos do meu irmão que era mais velho que é mais velho que eu discos do James Payless do Steve Wonder Milton Nascimento e eu falei a Jorginho vou te botar uma aula de violão violão é um companheiro pra vida toda você saber se acompanhar uma música no violão é um companheiro pra vida inteira e é realmente se tornou a minha profissão e eu comecei a cantar na noite com ela comecei a trabalhar com isso ganhar, né cantando também me acompanhando enfim e é maravilhoso eu fui colocado, né na música por uma mulher a música é mulher e a minha mulher Marta Suarez é uma mulher alfa que tá aqui é uma baiana maravilhosa mulher alfa também da minha vida guerreira índia me leva pro mato a minha comadre a irmã da Andréia Maria Nicole é uma grande amiga também é outra mulher alfa na minha vida eu tô cercado de mulheres alfas graças a Deus graças a Deusa por isso que você é um sucesso mulher é muito mais que ter o sexo é mais que ser do homem complemento é mais que ser o avesso e o diverso mulher é muito mais que sofrimento mulher é muito mais que companhia é mais que ser sujeito ou objeto é mais que ser amante ou rainha mulher é muito mais que bonita e aí pessoal gostaram? o Jorge é fantástico tive um prazer enorme de conhecê-lo no próximo bloco tem um pouquinho mais dele e tem também a Rita falando sobre ela e o esporte dela e Rodrigo falando que é ser marido de uma mulher alfa fique aí voltamos rapidinho fala perdinho fala perdinho fala perdinho Legenda Adriana Zanotto